O que é o teatro? O teatro não é uma terapia, ele é uma arte que se pratica e que se faz, mas eu costumo dizer que o teatro me salvou. Eu não sei se ele pode salvar todas as pessoas, não é isso que eu faço, não é essa a minha, vamos dizer, a minha meta como professora, vou salvar as pessoas. Eu nem sei se as pessoas estão precisando de ser salvas, mas quando eu comecei a fazer teatro eu estava precisando. Um pouco disso. Estava numa circunstância e tal que eu nem sabia que isso ia acontecer, mas o teatro fez isso comigo. A mim ele foi extremamente transformador e me fez ser quem eu sou e eu gosto de quem eu sou. O teatro é uma forma de arte que encanta o público com as suas histórias encenadas em uma experiência marcante e humana. Essa manifestação artística não tem limitadores e pode ser um instrumento de mobilização e conscientização social. Por isso, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. O trabalho do teatro tem muito a ver com o jogo, que a gente chama, que é com os outros, com o outro. É um jogo não de competição, mas um jogo, uma brincadeira, vamos dizer, que tem as suas regras, que tem as suas coisas, coletiva. Então, eu acho que essa experiência desse coletivo, via entendimento, descoberta, compreensão do corpo, das possibilidades do corpo, da voz, enfim, ela tem muitas possibilidades, muito potencial, digamos, de ser transformadora do ser humano. Hoje, 19 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Teatro. A arte é um dos cursos ofertados pela Fundarte desde 1988, ou seja, há 30 anos. Atualmente, são 80 alunos matriculados na escola e mais 20 atendidos pelo projeto de descentralização da arte, ação comunitária. O teatro não tem muito um pré-requisito que não seja a vontade de fazer. Qualquer corpo, qualquer sujeito, é possível fazer teatro, é possível dar-se jeitos de fazer teatro.